Por que é que eu tenho que deixar os dedos da minha mão esquerda bem de pé? E eu não posso utilizar os meus dedos deitados na corda e eu tenho que pôr desse lado. Por que, Ricardo? Me explica. Presta atenção que eu vou te explicar nesse vídeo. Primeira coisa é que se você não tem os dedos bem em pezinhos, você não vai ter uma postura correta da sua mão esquerda. Você não vai ter a sua mão totalmente relaxada, para que você possa ganhar agilidade na digitação e tocar coisas rápidas mais para frente, quando você estiver estudando. E presta atenção, hein? Deixe seu like nesse vídeo, seu comentário, se inscreve no canal e se você ficar até o final desse vídeo, eu vou te entregar um presente gratuito. Você vai querer. Vai por mim. Fica e assiste esse vídeo inteiro. Olha só. Quando você tem os dedos bem em pé na corda, bem em pezinho, bem em pé, bem de pé, assim, ó, fazendo uma casinha no seu dedo, assim, ó, você vai ter clareza no som, na sua digitação. Repare na mão dos grandes violinistas, Hilary Hahn, Sarah Chang. E sabe que o pé é uma coisa à parte? Ele tem uma mão gigantesca, muito grande, os dedos muito grossos e tal, e é um cara fora da curva. Mas eu tô falando na maioria dos violinistas. Você vai reparar que os grandes, bons violinistas, que você escuta cada notinha, quando ele toca aquelas coisas muito rápidas, ele tá com o dedo bem de pezinho na corda e não deitado. Por isso que não dá pra ter a... não dá pra ter unha comprida, né? As meninas têm que deixar as unhas da mão esquerda curtas, certo? É o seguinte, dois motivos que eu vou te dar pra você não tocar com os dedos deitados na corda. Tocar bem em pé. Um, é o vibrato. O vibrato, ele é um movimento que acontece pra trás. Então, olha bem aqui o meu dedo, ó. Se eu fizesse na câmera lenta, né, seria assim, né, ó. Agora, presta atenção, se você já tem os dedos meio deitados aqui, se a sua mão tá dura, bombandeja, como é que você vai fazer esse movimento se a sua mão não tá correta, a sua mão esquerda? Então, se você quer aprender um vibrato de qualidade, fazer um vibrato bonito, os seus dedos têm que tá bem em pé na corda, ok? Segundo ponto é que se você quer fazer cordas duplas, né, os seus dedos precisam estar bem em pé. Por quê? Porque se não, quando você for tocar... Quando você vai tocar cordas duplas, se o seu dedo tá meio deitado, ele... Ele pega na corda de baixo. E aí você não consegue. E aí não adianta você ter estudado um, dois, três, quatro, cinco anos com os dedos todos deitados, e aí agora você quer fazer vibrato, agora você quer fazer cordas duplas e a sua mão toda tem uma memória muscular de dedos deitados pra trás. Você não vai conseguir, você vai sofrer demais, tá bom? Pra você que ficou até o final desse vídeo aqui, eu vou liberar 30 dias gratuitos do meu curso de violino. Presta atenção como é que faz pra você conseguir. Você vai no meu WhatsApp, que tá aqui na descrição do vídeo do YouTube, tá bom? Em todos os vídeos do YouTube tem o meu WhatsApp, do canal Dicas Pra Violinistas, ou no meu Instagram, arroba Ricardo Sander. E aí lá você vai enviar uma mensagem escrita somente isso, hashtag Aprender Violino. Só envia isso, não escreve mais nada. Tudo junto, sem espaço. Hashtag Aprender Violino. Se você me enviar essa mensagem, você vai receber automaticamente as instruções pra pegar 30 dias gratuitos do meu curso de violino. E lá dentro, você vai ter aula completa e detalhada sobre a postura da mão esquerda. Eu vou te ensinar detalhes e coisas que você nem imaginava sobre como posicionar a sua mão esquerda. Então vai lá, corre e aproveita, que eu não sei quando você tá vendo esse vídeo se ainda está disponível esse curso gratuito. Pode ser que você mande lá e não esteja mais disponível. Então, corre lá e aproveita.